E ai pessoal, beleza? Aqui é o Malakai e vamos continuar nossa série. Já tem um bom tempo já que tá de noite. No último episódio eu fiz uma missão primária pensando que a gente ainda tava na primeira área que é a Jefferson Trade Center, o nome dessa área toda aqui onde tá. Ah, estranho, eu não lembro dessa luz amarela aqui ao redor do rosa não. A área da Casa Branca fica numa área diferente. Então já temos três áreas aqui na verdade. Eu... Isso daqui a gente já fez. Já tomei esse posto de controle, já tomei esse de cá também. Fortaleza, eu ainda não fui em nenhuma Fortaleza não. Deve ser mais difícil. É do level 2 ao level 7 isso aqui. Tá sinalizado como level 26. Eu já expliquei isso. Não faço a menor ideia de... O teatro tá precisando de baterias novas pros equipamentos de comunicação e o departamento de tecnologia da UODI deve ser um bom lugar. Eu já expliquei isso. O teatro tá precisando de baterias novas pros equipamentos de comunicação e o departamento de tecnologia da UODI deve ser um bom lugar pra procurar. Vai até lá, vasculha a área. Bom trabalho lá fora, gente. Acho que eu nunca saí por aqui, não. Que massa, depois que eu botei essa colmeia de recuperar a vida, ela fica ali, ó, verde. Atrás da mochila do personagem. Água potável próxima. Água potável. Tem que ter água potável. Carrego essa arma. Carrego de cata, man. Ó, vai ser. Ó, vai ser. Ó, vai ser. Ó, vai ser. Fui, tu é, ó, me chias, friar. Ó, vai ser. Ó, vai ser. E é foda você gravar resfriado, velho. E isso aqui? Tarefa confidencial. Descubra-se. Passe de ano 1. Isso aqui é entrada pra uma DLC que eu não tenho nenhum. Só dá uma olhada aqui pra ver se tem alguma coisa a mais. Tem um caminho grande da porra nesse corredor aqui. Respirador novo, level 6. Mas ele não é melhor do que o meu. Vou adiantar o lado. Ah é? Deixa eu botar pra contar o tempo. Não me esqueço sempre. A hora já era pra ter vontade. Tempo contando. Ponto de controle inimigo detectado. Eu já expliquei isso. Não faço a menor ideia de como consertar uma... O que é que tem o ponto de controle aqui? Não tá mostrando nada no mapa. Vamos lá! Ah... Ah... Yeah! tem pontos de controle que não mostra no mapa ou estava se referindo ao ponto de controle que eu já tomei eu não deveria nem falar, chamar aliados, ah pera ai, chamar aliados os próximos reforços chegando acho que eu chamei ai, automaticamente vem inimigo pra cá qual foi? o que é que ta saindo de ver esses caras ai? achei que eu já tinha tomado essa base a granada sai A gente tava numa saia justa das voas lá Fodido Conseguimos Amanhã vai ter mais Acesso à sala de suprimentos liberado Saca dos suprimentos? Onde? Eu já expliquei Eu não entendi, vai, tem um lugar que a gente toma E depois a gente tem que chamar os caras pra cá O oficial do ponto de controle precisa Toma aqui, vai Valeu por aparecer A gente tava numa saia justa das voas lá E daí devolce Não, não é melhor do que a minha Vou adiantar o lado pra missão Entendi, foi nada isso ai Eu já tinha descoberto esse posto de controle Mas apareceu pra chamar os caras E ai apareceu um chefe Minimosh Ponto de controle aliado detectado Aliado Vá Pô Você não vai escapar Pô Louca Vá Pô 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 Vamos embora! Detectado um ponto de controle aliado nas proximidades Um ponto de controle, isso aí não precisa nem me avisar, é o que eu descobri lá atrás Terminei de passar pelo lugar, maluquice da porra Uma arma ali Vou botar ela no lugar da Vector Fã mais, será que é bom? O DPM é maior do que o DPM, Vector não dá AUG Mas o dano dela é mais baixo Pode ser que ela seja melhor, vou testar ela Já gostou da mira já Vamos ver se ela é boa A gente, nós recebemos relatos de alguns hienas saqueando o escritório da UDA Talvez haja algumas baterias lá Descubra um jeito de entrar e procure O teatro precisa delas para os equipamentos de comunicação O escritório da UDA O UDA Tem uma galerinha boa ali Beleza A entrada para o escritório parece barrada Vasculha a área, gente Deve ter outra forma de entrar lá Tem três ali Não, não, fogo! Tem um sniper lá Tem um sniper lá Não morreu não foi Vai lá, sniper Vai lá, sniper Vai lá A torreta é boa demais, vai ser doido Vou destruir ela Vou destruir a bateria Viver o batalha Olha a volta Na religião, será que tem alguma coisa? Pode ser a entrada ali Mais arma para mim Colante de ladrão 6 É a melhor do por um só que é de outra classe eu vou usar a 12 só por curiosidade mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e recebendo pedido de apoio e aí e aí ah e aí 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 Ah, vai roubando! Deixa que eu apago essa aí. Ah! 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 Não vai ganhar aqui. Ah! Não vai ganhar aqui. Tá parecendo até uma espécie de ponte sobre o bico. Procura direito, agente. Deve ter alguma forma de entrar no escritório da Oja. Que porra tá acontecendo aqui? Eu já falei que eu não consigo trabalhar com essas interrupções Baixa a cabeça, baixa a bola e não surta, Malik A gente resolve essa porra Não, não, cara Foda-se, cara Foda-se, cara Foda-se, cara Foda-se, cara Eu vou te matar Foda-se, cara Tá de sacanagem, cara Cadê a cara? Cadê você? Tá vivo aí Toma que chumbo, Eduardo Seja lá quem for, me tira daqui! Aquele civil é o Vikram Malik. O CTO é da Udia. Os hienas devem estar controlando ele. Tira ele de lá. Código da porta. Tem uma luz para iluminar o cenário, né? Já está ali embaixo, mas eu vou olhar aqui em cima. Onde é o código dessa porta? Já está ali, procurando a dor. Não, o cadáver está sinalizado ali. Olha, tipo... Tira o subo desse pé! Toma a granatinha agora! Estão chegando por trás. 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 o que é isso? o que é isso? a gente tem que me ver o que é isso? Impressionante, mas não posso dizer o mesmo dos meus próprios esforços. Ah, mas é o Mercado Negro. Deve ser bom. Tudo isso para resgatar a Reginaldo Rossi. Obrigado. Os hienas me prenderam para consertar os equipamentos. Se estava esperando encontrar algo de útil aqui, está sem sorte. Bom, não encontramos as baterias aqui, mas pelo menos você resgatou um civil. E isso é uma grande vitória. E quem sabe o Maric possa nos ajudar em algum outro momento. Encerramos por aqui, gente. Pode ir embora. Ah, tinha como passar para o outro lado? Sim, eu fui. O cara estava com uma porra de um micro-use tocando um terror ali. Vamos ver. Ah, tenho que sair pelo lugar certo aqui. Ponto de controle aliado detectado. Um depósito. Um depósito aqui. Ih, eu fui. Mas depois, as eu pescoi, Deus vai causar pela guarda. N Adapt97 dia deật. a proteção contra elite é boa o srs caralho ela tem um dano cabuloso vai e agora o pente tem 7 balas essa porra é um primeiro nada que eu pego e aqui é uma 12 massa tem um espalhinho para pegar quando eu descubro esses postes de controle de controle que eu tomei aqui embaixo eu tenho que ainda fazer aquele e esse lance que eu fiz aqui para ele ficar verde né eu vou lá fazer não vou usar sniper o item fama 2010 usa munição especial equipa esse item selecionado de desequipa a fama mais 20 e 10 não tem espaço e remove a munição especial tá parece que ela vai perder ai rapaz eu tenho um naipe agora né testar como é isso aqui bate certo a parada ponto de controle aliado por perto suprimentos detectados vai bairro vai o naipe é sempre bom velho nunca me deixa decepcionado Vamos lá ver se tem um esquema pra te fazer também lá na outra base pra ela ficar verde. E quando a gente toma, a gente mata os inimigos e ela fica branca, pelo que eu entendi. Aí você tem que ir lá e chamar os caras pra tomar posse daquela base. E aí vem mais inimigos e vem um amarelinho pra você matar. Ah, que matou. Mata, mas não cai sangue. Você matou uma vida inocente, cara. Bicho, não te fez nada. Tem uma revolver que eu não me apa-nada. Tá me sentindo, dirigindo? Você joga a granada. Ah, ela jogou um. Agora é você mesmo. Ah, eu vou. Perguntei pra lá. O posto de controle é aqui, eu acho. Ponto de controle, inimigo por perto. Inimigo não, é o que eu tomei. Mas continua sendo de inimigo até eu chamar a paradinha. Agora que eu fui descobrir isso. Eu tô com o sniper. E aí vai vir a galera. Reforços a caminho. Vamo arreglar, ó. Vamos ao arreglar! Vamos ao arreglar, essas pessoas! Agora? Não! Então quer dizer que a colmeia, ela não renasce sozinho. Eu vou renascer a três quilômetros daqui, velho. É verdade, como é de ouro. Transmissão inimiga detectada. Tudo em cima, gente? Quero voltar pra lá. Vamos pagar essa comédia aí. Assim que eu descobri como é que sai daqui. Corre, desgraça. Cadê? Vou atacar o talão. Vocês vão apagar essa comédia aqui. Eu tô me atrapalhando, velho. Naip segundo, essa arma aqui em primeiro. Era melhor botar uma arma que fosse submetralhadora então, né? Eu vou lá de novo. São três quilômetros andando, mas é nem uma. Vou me lembrar disso quando eu estiver matando os caras. A gente precisa de apoio. Vai ficar precisando. Tô ocupado. Tô indo lá cobrar uma comédia. Foda a sua perda, Geraldo! Foda a sua perda, Geraldo! Me meter a perda! Vou arrancar a sua goela! Foda a perda, velho! Foda o calco! Tem um coelho assim? Essa fumacinha verde é o que eles ingerem isso aí pra ficar muito doido e sair correndo É um rapazinho eu acho Tem mal aí também O povo grande da porra Eu vou te arrebentar Eu dou um jeito nesse aí Aqui Só preciso de uma bala O cara tá com água velho Acabou a picoinha A arma resolve o problema Acabou A gente tá bem? Tá todo mundo bem? Tem uma arma ali Enemigo fortemente blindado à vista Já? Enxerguei A parte daqui eu acho que entra Tá entrando por aqui Agora eu vou curtir Toma a colher aí Tô 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 eu achei que ele tá vindo aqui me atacando hoje a você tá aí né o brother ali só pra finalizar vai morrer oi 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 e fecha conta e passa a régua Então agora eu já sei tomar um posto de controle, eu tenho que matar os caras Uma Vector Foda A DPM dela é cabuloso A precisão não é muito boa Mais 1,2k de DPM Fala para desgraça Mas é só de perto aqui Se eu vire aqui, eu acho que é melhor Então a Division ainda está aqui Já deu quanto tempo de gravação 30 minutos Fechando um tempo até é bom Só vou pegar o seu primeiro Deve estar em algum lugar aqui Sempre uma sala fechada Uma coisa boa esse negócio de suprimento Vai level 7 a luva Essa porra Isso aqui Que servo de cana oculto Dano Mil de dano A gente só tem 6 Eu nem sei o que é isso aqui Vou testar Opa Que coisa boa É só item pica que ele dá Não é qualquer besteira não Um sniper na segunda mão Um sniper na segunda mão De foder Vou testar ali depois Essa aqui Pistuário Reserva Abre isso ai Aqui Equipa ele vai Cadê Vou botar o chapéuzinho agora na boneca Estilo Esse menu Esse menu é muito desorganizado Isso aqui faz parte de um kit Olha Eles dão de graça Para a pessoa ficar querendo as outras partes E comprar Cadê meu chapéu? Isso ai Não tem mais nenhum Não tem nada não Não tem nada não Não tem nada também Eu vou pegar Esse aqui é melhor Esse aqui é melhor Esse aqui mesmo é melhor É melhor do que o doido Esse aqui é melhor do que o doido Eu vou ignorar por enquanto esses kits Porque pode fazer Esse aqui é melhor no status mesmo pegar um colete melhor os atributos deles são melhores, mas em relação a defesa era 50 a menos vou equipar um pouquinho mais fácil uma fal o dano dela é baixinho nosso progresso 9 missões de 27 acho que conta primária e secundária ou aquelas 27 são todas secundárias parece uma submetralhadora é uma submetralhadora tá massa Obrigado.